Felicidade É multiplicar seus melhores sentimentos É mudar Renovar E compartilhar E se sentir cada vez mais forte Minus 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 Abertura 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 Felicidade, felicidade é nascer com a vocação de divertir. É ter a alegria de realizar sonhos. É estar próximo de quem você ama. Felicidade é ser lembrada, ser querida, ser compartilhada. Não por algumas pessoas, mas por todas as famílias. É informar e emocionar. É multiplicar seus melhores sentimentos. É mudar, renovar e compartilhar. E se sentir cada vez mais forte. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. É ter a alegria de realizar sonhos. É estar próximo de quem você ama. Felicidade é ser lembrada, ser querida, ser compartilhada. Não por algumas pessoas, mas por todas as famílias. É informar e emocionar. É multiplicar seus melhores sentimentos. É mudar. Renovar. E compartilhar. E se sentir cada vez mais forte. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Cada novo dia é uma nova oportunidade para realizar nossos sonhos, para sermos melhores que ontem, para fazer o certo e evoluir como sociedade. E para que a gente possa aproveitar todas as possibilidades, e para que a gente possa aproveitar todas as possibilidades de cada novo dia, nada mais importante que a democracia. A gente pode até não se dá, a gente pode até hoje, a gente pode até hoje é a nossa soberanagem A gente pode estarremo, a gente pode adagir. um futuro melhor para todos. Então, vamos fazer isso juntos? Democracia é tudo, é de todos. Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. Olá, agora 18h09. Muito boa tarde para você nos quatro cantos da cidade. Para você que é próxima à TV Descalvados, no centro da nossa princesinha do Paraguai. Para você que está chegando em casa, fazendo aquele cafezinho, café visão, delicioso. E vai sentar e acompanhar a gente. Para você que está preparando o jantar e acompanhando o nosso programa. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, porque a partir de agora tem muita informação. E tem também a sua voz aqui. É um prazer dar voz a você, nossa querida população caserense. É admirável quem consegue sorrir apesar de suas dores. Quem demonstra gratidão apesar da vida sofrida. Quem demonstra amor, mesmo tendo falta dele. Que mensagem linda, né? Que a gratidão seja sempre a base da nossa vida. Como eu digo sempre, é a palavra que me define aqui diante de tanto carinho, de tanta aceitação, de tanto amor que eu recebo todos os dias nas ruas de Cáceres. Onde a gente vai, sempre tem alguém para tirar foto, alguém para conversar, alguém para falar que acompanha o programa. E a gente fica muito feliz com isso, né? Porque esse é o objetivo do nosso trabalho aqui. É fazer para você, por você e com a sua participação. Como eu digo sempre, fica muito melhor, porque você é a razão disso tudo. Quero dedicar o programa de hoje para o Magrão, que é o Osmar. Magrão, Deus está no controle de tudo. Agradeço o carinho. Você que ligou diversas vezes para a gente, para falar do programa, para falar que gosta. E eu fico muito feliz, tá? Também a Cláusia Deluc Vila e o Augusto Gugu Atala. Uma família toda acompanhando a gente, assim como muitas outras aqui na nossa querida Cáceres, também nos municípios vizinhos e até fora do nosso estado, pela nossa página TV Descalvados no Facebook. Agora eu quero dizer para você que o Gefron, um homem, foi morto por policiais do Grupo Especial de Fronteira, o Gefron, na fronteira Brasil-Bolívia, através de Mato Grosso, ali entre Pontes de Lacerda e Vila Bela da Santíssima Trindade. Policiais militares do Gefron apreendem 64 invólucos de pasta base de cocaína. Na ocorrência, um homem de 36 anos de idade foi alvejado por disparos de arma de fogo, sendo socorrido até o Hospital de Pontes de Lacerda, porém, não resistiu aos ferimentos vindo a óbito. O suspeito, de 36 anos, não obedeceu a ordem de parada, coragindo para a área de mata e realizando disparos de arma de fogo contra a equipe policial. Outro homem de 27 anos, que fazia função de batedor, foi detido e encaminhado para a delegacia. A ocorrência se deu na BR-174B, entre Pontes de Lacerda e Vila Bela da Santíssima Trindade. Os entorpecentes eram transportados em um veículo Fiat Uno de cor branca e tinha como apoio um Chevrolet Celta de cor azul, que realizava a função de batedor, provocando a existência de barreira policial até a chegada da droga em seu destino final. Foram apreendidos dois veículos, quatro rádios comunicadores, um revólver calibre .38 com cinco missões, sendo três delas deflagradas e 60 ecólogos de pasta base de coquina. Diante dos fatos, os materiais apreendidos e o suspeito foram encaminhados para a Bela na cidade de Cáceres para as providências que o caso requer. Dezoito e doze, agora o nosso giro de notícias. A gente só vai explicar uma matéria, que é dessas informações que o Rony Garcia traz para você agora, que é a questão de que os mecânicos, lembra daquele crime, aquela execução, duas execuções, né? Dois homens chegaram de moto, abriram fogo, mataram dois mecânicos em uma oficina de motos na Joaquim Mortinho, isso por volta das 16h30, por aí em plena luz do dia. Pois é, a polícia está apurando que foram mortos por engano. O alvo era um rapaz que pertencia a uma facção criminosa rival dos executores. Bom, a gente vai ver esta e outras informações agora para você. Uma mulher de 33 anos por força sendo mandada de prisão preventiva em aberto, expedido pela terceira vara criminal da comarca de Mirasol do Oeste, foi presa por policiais na Delegacia Regional de Cáceres. Conforme a polícia, a mulher presa foi sentenciada a 20 anos de prisão pelo artigo 157 do Código Penal. A suspeita foi encaminhada para a primeira DP de Cáceres para devidas providências que o caso requer. Um cidadão de 35 anos procurou a delegacia de polícia para queixar de furto de sua bicicleta Aro 29. Fato esse ocorrido ao lado da Catedral São Luís, devidamente trocada. A vítima disse que deixou a bicicleta para procurar trabalho em um restaurante ali próximo. Ao retornar para pegar a sua bike, acabou levando um basta susto. Só encontrou o cadeado quebrado ao chão. Diante da situação, a vítima bastante aborrecida comunicou o fato à polícia. O golpe do talarico foi mais uma vítima em Cáceres, desta vez um homem de 51 anos que procurou a delegacia de polícia. A vítima fez amizade com uma mulher pelas redes sociais. Chegaram a conversar pelo WhatsApp. Porém, a alegria durou pouco. Algum tempo depois, o indivíduo ligou, dizendo que estava pagando de talarico. Pois a mulher com quem conversava era de um integrante de uma facção criminosa. E pediu uma transferência via Pix, no valor de 2.500 reais. Se não fizesse, ia matar toda a sua família. Com medo, a vítima fez a transferência. Em seguida, o indivíduo ligou novamente, pedindo mais dinheiro. A vítima, por sua vez, procurou a delegacia de polícia. Dois mecânicos executados a tiros em uma oficina de moto na Rojaquimortinho, foram mortos por engano. O duplo homicida de Sandro Gonçalves Perini, 34 anos, e Arisson Rafael Ramos da Silva de 22, é mais um capítulo de guerra entre duas facções que têm feito vítimas inocentes em Cáceres. Em depoimento, os presos disseram que o alvo seria outro mecânico que trabalhava na mesma oficina. E, segundo eles, pertence a outra facção criminosa. E que este teria envolvimento no atentado ocorrido no dia 3 de junho, num bar, onde três pessoas foram atingidas, inclusive a técnica de enfermagem que veio a óbito. Os mecânicos não tiveram chances. Os criminosos chegaram atirando nas cabeças das vítimas, que morreram na hora. E agora, para você que busca qualidade de vida, já sabe, Multivida Assistencial e Parque dos IPs. Pensou em qualidade de vida e economia? Então você pensou em Multivida Assistencial e Parque dos IPs. Faça o seu plano ainda hoje. Você e sua família terão descontos especiais em farmácias, laboratórios, médicos e diversos segmentos do comércio na cidade. Faça o seu plano empresarial ou pessoa física. Vá na Multivida Assistencial, que fica localizada na Avenida 7 de Setembro, número 250, ao lado do Memorial Parque dos IPs. Ou ligue e peça informações pelo telefone 3223-3593. Multivida Assistencial e Parque dos IPs. Sempre pensando em você e em toda a sua família. E a gente continua aqui com o nosso SBT Casas, com muitas informações para você também, com as suas mensagens. Vamos para aqueles lembretes do nosso WhatsApp. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre São João. Hoje é dia de São João, né? Dia de pular foqueiro, enfim, de muita festa junina por aí. Esse lixo aqui foi nos encaminhado por uma montanha lá no Jardim Sardino. Por quê? Os garis pela manhã, a gente respeita tanto o trabalho de vocês, mas há situações em que deixa um pouco a desejar. Por quê? Passa, pega o lixo de todas as lixeiras, coloca num determinado ponto para o caminhão passar fazendo a coleta. Só que nesse intervalo, cachorros que estão soltos nas ruas, o que também é errado, porque o cachorro devia estar dentro do quintal do seu dono, acabam fazendo isso. E aí os garis pegam pela metade, quer dizer, eles não vão juntar o que o cachorro já estraviou, já esparramou, né? E fica desse jeito em frente à casa das pessoas, no meio da rua, no meio fio. É um desrespeito e é também um prejuízo aí à saúde pública, ao meio ambiente, porque fica lixo a céu aberto, né? Isso aí dá um mau cheiro, atrapalha e enfeia o bairro como um todo. Então a gente pede para que tenha um pouquinho mais de carinho, não só no Afonso Pena, na Avenida Afonso Pena, no bairro Cidade Nova, como em todos os bairros da cidade. A gente sabe do trabalho de vocês, a gente sabe da seriedade, é só caprichar mais um pouquinho. Encontro fraterno Alta de Souza, fora da caridade não há salvação. Ontem tivemos aqui o Tenente Coronel Ótone, comandante regional da Polícia Militar, falando sobre esse assunto. Depois acompanhamos também uma live do Coronel no Instagram, maravilhosa, muito ensinamento. E esse evento vai ser realizado nos dias 2 e 3 de julho, sábado e domingo, conforme o Coronel explicou aqui. Vai ter café da manhã, almoço, as pessoas vão ficar o dia todo ali na Escola Tiradentes, recebendo o ensinamento. Em dois dias de muita paz e de muito aprendizado. Escola Tiradentes, para você se inscrever e obter maiores informações, link tr, escrito tudo junto, o link tr.ee barra luz e caridade, tudo junto também. Entra lá, se inscreva, participe. Maratona de vacinação, crianças e adolescentes, dia 25, das 8 às 17 horas. Amanhã, das 8 às 17 horas. Portanto, o dia todo, para quem já vinha pedindo para a gente, fala que tem que vacinar no sábado, porque durante a semana não dá tempo, tá aí. Gratidão aí, secretário Elis, sempre pensando na população. Será necessário ter em mão CPF, cartão do SUS e cartão de vacinas, tá? De 6 a 17 anos, lá na Unemar, de crianças e adolescentes, tá? Não deixe de comparecer. É importante que você vá, que você participe. Vamos lá. Marcia, todo mundo aqui só toma um cafezinho no coadorzinho, entendeu? Que diz que é o coadorzinho da vovó, muito saboroso. E todo mundo manda um abraço para você. Está aqui a Cristiane, do Jardim das Oliveiras. Abraço e beijo. Obrigada, Cristiane. Um carinho para você. Quero agradecer também o Tenente Luciano, do Corpo de Bombeiros. Aquela demanda lá das palmeiras, possivelmente, podem cair, caso haja ventania, na área, até mesmo na caixa d'água daquela senhora. A gente encaminhou, o Tenente Luciano já pegou o endereço, vai ser resolvido, tá? Gratidão. Quero parabenizar meu irmão, DJ Batata. DJ Batata, que está completando mais um ano de vida. Quem deseja feliz aniversário são seus irmãos. Vamos lá ver o DJ Batata aqui. Quero mandar um beijo para o meu neto, Juan, Carlos, Lucas e Rafael. Não temos o DJ Batata, né? Só das crianças. Parabéns para vocês. Felicidade, DJ Batata, um carinho especial, criançado. Obrigada pelo carinho. Boa noite. Um alô para o Edinho. Leida, mãe Adelaide, no Guanabara. Família, estava com saudade de vocês, estavam sumidos vocês. Obrigada pelo carinho. Ana Maria, boa noite, Márcia. Ana, boa noite. Quero mandar um alô especial para a Ana Maria, que mandou para a gente as fotos ontem, né? Que a gente tirou lá com a Meire Maciel. Marilza Silva. Boa noite, Márcia. Boa noite, Marilza. Catarina Campos Rondon. Boa noite, Márcia. Carinho especial para você. Mariana Silva Eggs. Oi, Márcia. Estamos aqui no bairro Jardim, estamos aqui no bairro Jardim Paraíso, assistindo o seu programa. Parabéns e sucesso. Obrigada pelo carinho. Fátima Neves, boa noite. Um carinho também para a dona Agostinha e para todos aí no bairro Jardim Paraíso, também para o Natalino e toda a sua família. O Cine oferta 16 vagas para preenchimento com urgência. Trabalhador, procure o Cine, pois sua oportunidade está aqui. Dia 27, portanto, a próxima segunda-feira, tá? Você corra no Cine se você se encaixa em uma dessas vagas aqui. Uma para mecânico industrial, contratação com urgência. Uma para tratorista agrícola, cinco vagas para vendedor de serviços, uma para empregada doméstica, uma para técnico de segurança do trabalho, uma para ajudante de açougueiro, uma para cozinheiro em restaurante, uma vaga para salgadeiro ou salgadeira, duas vagas para operador de moinho de calcário, uma vaga para auxiliar de mecânico, duas vagas para vaqueiro. O Cine informa que essas vagas poderão ser alteradas no decorrer do dia. Se você quer informações sobre o horário de funcionamento, 3, 2, 2, 1, 11, 0, 0. O Cine funciona lá no Ganha Tempo, tá? Na Praça Marichal Deodoro. Márcia, manda um abraço para a Erenice, que está ligada no seu programa. Obrigada pelo carinho, Erenice. Também para o professor Rodrigo. Um alô especial para você que está mandando boa noite para a gente. Obrigada. Boa noite para você também, para todas as famílias cacerenses, né? Obrigada pelo carinho. A gente tem ouvido tantas manifestações, né? De pessoas procurando saber de laqueadura. A gente está em contato com a secretária Elis Fernanda, só que já foi feito aquele cadastro, né? Com pré-cadastro para laqueadura. Agora, assim que tiver novidade, a gente vai estar informando aqui. Para vocês que me mandaram mensagem, falando que ouviram em outro veículo de comunicação aí, sobre inscrições para casas de interesse social, as casas verde e amarela, ainda não. Falei com a secretária Fabiola da Assistência Social, não há inscrição ainda, tá? Pelo menos aqui para Cáceres ainda não. Hoje é dia de São João. São João é conhecido como o Santo Festeiro. E, embora não seja feriado, essa festividade faz parte das tradicionais comemorações das festas juninas do país. Que são celebrações no mês de junho, marcadas por danças, pratos típicos e brincadeiras. Alguns símbolos bastante conhecidos nas celebrações são a fogueira, o mastro, os fogos, a capelinha, a palha, o manjericão e a quadrilha. O dia de São João é celebrado em 24 de junho, por ser a data tradicionalmente atribuída ao nascimento de São João Batista. Existem duas possíveis explicações para a origem do termo Festa Junina. A primeira é pelo fato das comemorações ocorrerem durante o mês de junho. Já a segunda teoria afirma ser uma homenagem direta a São João. No princípio, em alguns países da Europa, a festividade era chamada de Festa Joanina. Está aí para você um pouquinho da história de São João, porque é comemorado nesse dia, né? Para você que vai curtir uma fogueira hoje, que legal, né? O tempo está bom, está fresquinho, está gostoso para isso. Vamos agora falar de coisa boa também, mais coisa boa para você que quer comer aquele churrasquinho final de semana. Para você que quer abastecer sua casa, já sabe, precisa, né? O melhor lugar para você comprar carne, para você comprar refrigerante, lá tem banha de porco, tem tanta coisa, sabe? E o atendimento, os preços são de primeira. A Casa de Carne Espantanal, é, a gente está falando da Casa de Carne Espantanal, sim, que está com super promoções. Confira, frango semicaipira, peça R$ 22,99. Coxa e sobrecoxa, quilo R$ 9,15. Coxinha da asa, R$ 11,50 o quilo. Filé de peito de frango, R$ 18,20 o quilo. Pernil de porco, o quilo R$ 10,99. Salsicha, R$ 8,99 o quilo. Peito de frango, R$ 13,16 o quilo. Carne bovina ponta de peito, R$ 21,99 o quilo. Carne bovina de segunda, R$ 22,99 o quilo. Carne bovina moída, R$ 12,99 o quilo. Costelinha de porco, R$ 15,99. Cupim temperado, R$ 22,99 o quilo. Queijo, a peça, o melhor queijo da cidade, o melhor preço, como eu sempre digo aqui. R$ 22,99. Lá na Casa de Carne do Espantanal, aceita o cartão Ser Família Emergencial. Fica na rua Joaquim Murtinho, Cavalhada 2. Carinho muito especial aí para o Seu Paulo, para toda a sua equipe, que atende todos com muito carinho e tem os melhores preços, eu já falei, o melhor ambiente, assim, tudo muito gostoso ali no Seu Paulo. Então, corra para lá, Casa de Carne do Espantanal é o lugar certo. Nós vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações para você. Não saia daí. Aqui na papelaria Papel Picado, temos ótimas formas de pagamentos, ótimos descontos à vista e parcelamos até 10 vezes para você. Estamos esperando por vocês na papelaria Papel Picado, com a volta às aulas, e também temos cheiros, impressões, muitas variedades, esperando por vocês. Volta às aulas da papelaria Papel Picado. Desejamos a todos os alunos um excelente ano de equipe. Atenção, cárceres e região. Chegou a loja Sol Magazine. Venha conferir todas as tendências da moda e fazer o seu look. Temos toda a linha recém-nascido, infantil, juvenil, masculino e feminino. Modinhas, senhoras, evangélicas. Todos os modelos que vestem desde a classe A. Apenas 20 reais. Espaço amplo e climatizado. A Sol Magazine busca a cada dia uma performance no atendimento e na qualidade para nossos clientes. Sempre fazendo o melhor. Faça-nos uma visita e conheça o novo conceito em loja de preço único da rede Sol Magazine, em Cáceres, na Avenida General Osório. Estamos conectados. Não tão perto como gostaríamos de estar, mas conectados. Conectado com a Prefeitura, conecta todas as unidades de saúde e educação do município. E ainda oferece Wi-Fi grátis nas principais praças da cidade. Conheça nossos planos. Conecte-se e viva. Segue FIBAs. A Raia com as melhores ofertas em 12 vezes, sem entrada e sem juros no carnê. Na Gazin, pode levar Samsung Galaxy A32 em 12 de 169,90. Smart Vessung 43, 12 de 209,90. Duplex Electrolux Frost Free de 371 litros, 12 de 259,90. Fritadeira Elétrica Mundial, 12 de 44,90. Bicicleta Aro 29 com 21 marchas, 12 de 174,90. Um Raia de Economia é na Festança do Preço Baixo Gain. Vem! Pessoal, eu vou gravar aqui. Tô saindo agora aqui da Tancredo Neves, aqui perto da igreja. Só Deus e amor. Pertinho do seminário aqui. Pra mostrar a situação da ciclovia da Tancredo Neves. Isso aqui é só um trechinho que eu vou mostrar. Ainda vai faltar lá pra cima, lá pro lado da Coab Nova Cima. Só pra mostrar a situação de quem trafega na ciclovia. Muita terra, muito difícil pra gente andar. Olha a situação aqui, ó. Será que nossos políticos, a prefeita, secretário de obra, não anda aqui na Tancredo Neves pra ver a situação? Aí, ó. Só terra. Como você vai conseguir andar no lugar desse aqui, ó? Eles não mandam varrer, não mandam fazer nada. Tá aqui, ó. Olha a situação. Olha só aqui, ó. Isso aqui na hora de movimento, haja poeira no rosto da gente, na boca. Mas tá aí, ó. Olha a situação da Tancredo Neves. Precisando dar uma varrida. Se mandasse varrer isso aqui, uma vez no mês, era suficiente. Mas eles não mandam. Tá aí a pouca vergonha aqui, ó. Nem limpar a ciclovia pro pessoal andar de bicicleta, pedestre, eles não fazem. Tá aqui, ó. A sujeira aqui, ó. Aí vai indo uma dona aqui, ó. Isso aqui na hora de movimento é muita poeira no rosto das pessoas que aqui trafegam. Tá aí, ó. Olha a situação da Tancredo Neves. O povo cacerense paga imposto e deve ser respeitado. Deve pelo menos um pouquinho. Tá aqui, ó. Sem dizer nas ruas, cheio de buraco. As ruas de chão, cheio de buraco, eles não atendem ninguém. Agora, 18h30. Se você tem uma reclamação a fazer, faça como o nosso telespectador. Grave um vídeo, faça a sua reivindicação e a gente coloca aqui no ar. A gente vai estar encaminhando esse vídeo ao secretário Wesley Souza. Conversamos bastante com o secretário. Ontem, ele deve estar marcando uma data para estar vindo aqui na semana que vem, no nosso programa, à tarde. Está no SBT Cáceres para responder as suas mensagens. As inscrições para os cursos técnicos integrados ao ensino médio no Instituto Federal de Mato Grosso e FMT começam na próxima segunda-feira, dia 27, conforme edital lançado nesta semana. São mais de 3.000 vagas ofertadas para todos os campos do Estado. Essas vagas são para o primeiro semestre do ano letivo de 2023. As inscrições seguem até o dia 11 de setembro deste ano. Ao todo, são ofertadas 3.100 vagas em diversos cursos distribuídos para os campos Alta Floresta, Barra do Garças, Cáceres, Professor Olegário Baldo, Campo Novo do Paracis, Cuiabá, Bela Vista, Cuiabá, Coronel Otaíde Jorge da Silva, Confresa, Juína, Pontes e Lacerda, Primavera do Leste, Rondonópolis, São Vicente, São Vicente Centro de Referência, Jaceara, Sorriso, Várzea Grande, Diamantino, Guarantã do Norte, Lucas do Rio Verde, Tangará da Serra e Sinop. Atenção para você que tem mandado mensagem para falar sobre o pagamento atrasado dos contratados pela empresa que terceiriza serviços para a Prefeitura de Cáceres a Bem-Estar. Estamos tentando a resposta da Diana, ainda não obtivemos, mas a gente está insistindo. O governo de Mato Grosso investiu mais de 220 milhões no município de Cáceres desde o início da atual gestão. Os recursos destinados à cidade foram revertidos em obras para melhoria de infraestrutura, educação, realização de ações sociais e fomento da cultura e esporte local, além da economia criativa. Entre as principais ações para a área industrial, o governo de Mato Grosso investiu na construção de unidades administrativas da zona de processamento de exportação, ZPE de Cáceres, com uma área aproximada de 240 hectares. Essa obra recebeu 15 milhões e 400 mil por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de Mato Grosso, a SEDEC. Somente para a infraestrutura, o governo por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística, CINFRA, destinou mais de 125 milhões para Cáceres. Deste montante, 73,9 milhões foram para o asfaltamento de 104 quilômetros da MT-343, em três trechos diferentes, Cáceres-Porto Estrela e Barra do Garças, Vila Aparecida e Porto Estrela, e na região da Serra da Piraputanga. Outros 7 quilômetros, na mesma rodovia entre Cáceres e Porto Estrela, estão em obras. Também na MT-343, foram entregues duas pontes sobre os córregos Taquarau e Taquarauzinho, enquanto outras duas pontes sobre o rio Cachoeirinha e córrego Figueirinha, estão em construção. As pontes tiveram um investimento de 5,8 milhões de reais. Na MT-170, entre a BR-174, em Caramujo e o Salto do Céu, é realizada a manutenção de 94 quilômetros de asfalto, no valor de 11,7 milhões. Já a MT-160, em parceria com a Prefeitura Municipal de Cáceres, foi concluída a manutenção de 25 quilômetros de asfalto, no valor de 303,6 mil reais. Ainda em parceria com a Prefeitura, a CINFRA repassou recursos para a urbanização e reforma interna do Ginásio Municipal de Diprofeta, reforma do Estádio Municipal Luiz Geraldo da Silva e mini estádio de futebol Jardim Paraíso, transferência de uma aduela de concreto para a substituição de pontes de madeira, manutenção de ruas e revitalização da Praça Duque de Caxias. Essas obras e ações somam 8,9 milhões. São obras do Governo do Estado, tem mais obras aqui, a gente fez um apanhado. E agora a gente vai mostrar para você que a Demais Casa Shopping está fazendo um arraiar e amanhã tem café da manhã para todo mundo que foi lá visitar a Demais Casa Shopping, apreciar os ótimos preços. Vejam. Aproveitem o arraiar aqui da Demais Casa Shopping que já está quase acabando. Faça igual a Dona Zenaide, do bairro Jardim Cidade Nova, que veio aqui conferir as promoções, né, Zenaide? É verdade, é verdade. Ela viu na propaganda no SPT, no programa da Marcia, está aqui, confiram mais promoções. Sigam. Isso, é, tudo de bom, tudo de bom, vem aqui que você vai gostar dos preços aqui, para todos aqui que são bons, tá? Vem aqui. Um carinho muito especial para a Alessandra Trentino, a proprietária da Demais Casa Shopping, também para todos aí que atendem a gente com tanto carinho. E amanhã de manhã a gente vai estar aí. Vai lá também, você que está acompanhando a gente agora, dá uma passadinha amanhã cedo aí na Demais Casa Shopping. Fica bem em frente à Delegacia da Mulher aqui na Rua General Osório. Arraiá Paróquia São Sebastião, amanhã às 19 horas. É aqui que a gente vai se encontrar amanhã, tá? Às 19 horas, no Cidade Nova Cáceres, lá na Paróquia São Sebastião, do Padre Orlando. Quadrilhas, bebidas, pastel, doces, arroz carreteiro, tá? E tudo isso para você lá, uma delícia, né? Passar uma noite agradável. Ana Maria, já vimos aqui, Marilza Silva, boa noite, Márcia. Catarina Campos, boa noite, Márcia. Andressa Borges, boa noite. Boa noite, carinho para você, Ivana Cabral, boa noite. Benedita, boa noite, Márcia, minha amiga Benedita, obrigada pelo carinho. Marli Almeida, manda um abraço aqui para mim. Marli, meu esposo Bido, no assentamento Limoeiro, um abraço para você. No Limoeiro, gente aí do Limoeiro, obrigada pelo carinho, tá? Continue com a gente. Luiz Fabiano, abraço para minha mãe, Fátima Neves. Regina Duarte, boa noite, Márcia. Boa noite, Regina. Marli Almeida, obrigada pela audiência. Também a minha amiga Raquel Cruz, hair, line, sorriso. Obrigada pelo carinho, Raquel. Quero parabenizar meu irmão, DJ Batata. Aqui, a foto do DJ Batata, agora sim, né? DJ Batata, muitos anos de vida, muita saúde, muita paz. É o que desejam a sua família e todos nós aqui do SBT Cáceres, tá? Você tem alguma notícia sobre a greve dos professores, Ivana Cabral? A greve ainda continua. E a gente viu hoje, inclusive, na chegada do governador, os professores fizeram manifestação. Enfim, a greve continua assim. Boa noite, olha o entardecer em Cáceres. Lindo, né, Márcia? Abraço, sida do luz do sol. Lindo, nossa princesinha do Paraguai é linda, né? Olha que céu, lindo. Nossa, obrigada pela foto, tá aí? Obrigada pela participação e pelo carinho. Vamos mostrar agora? Oi, Michael. Hã? Bonito, né? Olha só. Gente, que lindo. Lindo mesmo. Vamos mostrar agora um vídeo para você ver como que está agora, estava agora cerca de uma hora e meia, a Praça do Jardim Cidade Nova, onde vai ser retomada hoje a Feira do Pantanal. Muitas atrações e também muitas pessoas já marcando presença lá, já confirmaram para a gente que vão estar lá. Se você mora próximo, se mora em outra região também, dá uma passadinha, lá vai ter muitas atrações e muitas coisas gostosas. Vejam. Estamos aqui no bairro Cidade Nova, aqui na pracinha, onde acontece hoje no dia de São João, toda sexta-feira a feirinha. e aqui hoje tem muitas barraquinhas com salgado, comida típica e também tem animação da banda gel. Eu estou com a nossa amiga, Regina. Regina, fala sobre esse evento que acontece, vai começar de hoje, toda sexta-feira com barraquinha, comida típica e muita gente cacerense. convida essa galera cacerense para comparecer até aqui. Isso mesmo, meu amigo, hoje estamos dando início, hoje na nossa feirinha, que vai acontecer todas as sexta-feiras. hoje nós estamos começando com a banda gel, que vai, animação, que vai tocar aqui hoje. E hoje, a partir das 7 horas, já tem todas as barracas aqui, muitas barracas e bebidas. E aí eu convido o pessoal para que venha, né, participar e toda sexta-feira também vai acontecer, tá? Isso. Então, aqui hoje, na pracinha do bairro Cidade Nova, aqui atrás do Pantanal, Atacadão, hoje, eventos, feirinhas com comida típicas aqui no bairro Cidade Nova, beleza? Então, aqui hoje, vamos lá. Gente, um ótimo final de semana, a gente volta na segunda, até lá, uma boa noite de São João para você, aproveita, se divirta e se cuida.